Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto, aqui no Jardim do Balbá, em contato aqui com esse ser centenário, né? Essa árvore centenária lá da Ilhas Galápagos, né? Junto aqui do Rio Capabaribe, é um prazer estar aqui com você. Vamos para a TV Saúde Quanto de hoje, e a pergunta é do Leicinho Lima. A pergunta é a seguinte, olha lá, existe o chamado excesso de confiança? E de que maneira isso pode influenciar na nossa vida? Olha, essa pergunta é bem interessante, né? Porque existe a confiança, né? Confiar. Confiar é aquilo onde a gente não dá espaço para o medo, né? Onde a gente não, digamos assim, a gente... O medo não é que o medo deixa de existir, mas mesmo tendo medo a gente avança. A gente se sobrepõe ao medo, a gente não é um refém do medo, porque o medo faz parte da nossa vida. O medo são as artimanhas do cérebro apontando possibilidades das coisas não funcionarem, tá? Então, o que eu entendo por excesso de confiança é exatamente você confiar profundamente em algo, né? Então, você confiar profundamente em algo, tem duas possibilidades aí. É você simplesmente, se existe uma possibilidade concreta daquilo não dar certo, né? E você não analisar isso aí, simplesmente você ignorar essa possibilidade, tá? Então, se é algo concreto, né? Você de repente pode estar simplesmente confiando, né? Mas não é o confiar sem base, né? Então, essa questão de uma confiança, simplesmente confiar, porque confiar sem observar, sem olhar, né? É como se você anda na rua, né? Cheio de buraco e você simplesmente ignora que ali existem muitos buracos e você simplesmente não está... Você confia que não vai cair, de repente, por você ignorar a existência dos buracos, você pode cair no buraco. A outra questão é você confiar, né? É com base, ou seja, você analisa o terreno, você vai fazer um novo investimento, você vai fazer algo e você vê quais são as melhores condições que você vai fazer isso, né? Então, você está confiando, né? E aí você tem a confiança de que aquilo vai dar certo. E quando a gente confia, né? Quando a gente, ou seja, quando o medo deixa de ser um obstáculo, nós estamos olhando exatamente onde a gente quer chegar. Isso não significa que muitas vezes, nas nossas vidas, mesmo tendo uma grande confiança de que algo vai se manifestar, as circunstâncias podem mudar, né? Ou seja, as circunstâncias podem mudar, significa que a gente precisa aprimorar as nossas estratégias, que a gente precisa redirecionar a nossa rota, né? Mas nós não perdemos o foco onde nós queremos chegar. Então, esse tipo de excesso de confiança, ele é positivo porque a gente nunca vai se desanimar diante de um fracasso transitório, diante de uma necessidade de mudar a estratégia, diante de uma necessidade de mudar o rumo. Ou seja, a gente confia no nosso objetivo, no nosso propósito e a gente sabe que mesmo em algum momento a situação não seja favorável, a gente pode entender isso como uma derrota transitória, né? Ou seja, no sentido da necessidade da gente aprimorar aquilo que a gente, o objetivo que a gente quer alcançar. Então, nesse sentido, o excesso de confiança é extremamente positivo. Foi assim que, por exemplo, pessoas como Tomás Edson fez mil experiências para chegar a concluir a luz elétrica, né? Porque ele estava buscando atingir o vácuo e ele fazia experiência daqui, fazia experiência ali. Ele fez mil experiências para chegar no resultado. Então, imagine quantas vezes ele fracassou, né? Para descobrir uma forma de levar a eletricidade, né? Que é algo fundamental para as nossas vidas. Imagina o que seria uma humanidade sem a eletricidade. Sem a lâmpada elétrica, sem essa descoberta do gênio, né? Mas veja que foram muitos fracassos. Então, esse excesso de confiança é extremamente positivo. Ele tinha um foco. Ele sabia que era possível. Mas, assim, de repente não chegou ainda na metodologia certa. Não descobriu o melhor caminho. Então, você não desiste. Você avança, você avança, você avança. Tem um caso, inclusive, de uma pessoa que fez um grande investimento numa mina de ouro. E ele passou anos ali cavando aquela mina através de um veio de ouro. E depois se desanimou, né? Se desanimou, se desestimulou e vendeu a mina, né? Terminou vendendo pelo preço de banana. O investidor que comprou, né? Depois que comprou, a pouco mais de dois metros, ele encontrou lá o veio de ouro que ele tinha passado a vida inteira procurando. Então, estava ali na frente. Faltou confiança. Faltou esse excesso de confiança de que ele ia conseguir. Então, nesse sentido, é exatamente procurar ver dentro de você o que é que você está querendo realizar. Se conectar das melhores ferramentas, os melhores conhecimentos que você possa ter. E quando você tiver essa convicção profunda, que é isso que toca o seu coração, é o caminho que você quer chegar, esse excesso de confiança, ele vai levar cedo ou tarde ao seu objetivo. E é algo extremamente positivo. É algo que são exatamente o que diferencia os grandes vencedores, os grandes líderes, os grandes mestres. Porque eles não desistem daqueles que eles acreditam. Eles vão até as últimas consequências e isso requer uma dose de confiança muito forte, uma coragem, uma internalização muito forte. Um grande abraço para você. Espero que você, com isso, tenha colocado luz nessa sombra. Que você possa confiar mais. Que você possa, exatamente, despertar para esse campo de novas possibilidades. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde Quanto. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta. Quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Vou falar nisso se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo. Clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o despertar quântico. E se você quer saber mais sobre esse vídeo. E se você quer saber mais sobre esse vídeo.